Música 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 Desculpa, desculpa, eu voltei mais por um céu Eu era lá, desculpa, eu sempre embalo O espaço se eu não, eu me volto ao mar Desculpa, desculpa, eu voltei mais por um céu Eu sempre estava lá, me querem de voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Eu sempre estava lá, me perigou o paz Por todo dia a noite, como a noite vai ter medo O espaço se eu não, eu sempre embalo O espaço se eu não, eu sempre embalo Eu sempre estava lá, me perigou o paz Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Eu sempre estava lá, me perigou o paz Por todo dia a noite, como a noite vai ter medo Eu sempre estava lá, me perigou o paz Eu sempre estava lá, me perigou o paz A CIDADE NO BRASIL